Olá meus amores, como é bom estarmos de volta novamente Semana começando e muita coisa pra gente compartilhar aqui No vídeo de hoje vocês conferem O adeus ao querido Chechel Angélica surpreende e anuncia programa pela ABTO Max Tiago Leifer conseguiu botar fogo no paquinho na dança dos famosos E não agradou a todos os participantes Arthur Piccoli briga com o internauta por conta de insinuações Como foi a live de Juliette com Xande? Você nunca esteve sozinha é o nome do documentário que estreia amanhã Luiz Rechife fala sobre suposto a fé com Juliette O que será que ele falou aí gente? Querem saber todos os detalhes? Então fiquem ligados até o final Sejam bem-vindos ao Algo Mais com Daisy Mello E aí meus queridos como o ano passa rápido Mais uma semana iniciando juntinhos aqui no canal Antes da gente começar a falar dos nossos assuntos Eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like no vídeo Se vocês gostarem do conteúdo é claro Gostando do conteúdo deixem o seu like Porque é muito importante pra gente Quanto mais likes o vídeo recebe Maior é a nossa visibilidade Aqui na plataforma do Youtube Se você é novo aqui no canal Tá passando aqui pela primeira vez Então se inscreva no canal também Ative o sininho pra você acompanhar Todo o nosso conteúdo Não perder nadinha de nada E é claro eu sempre convido a todos aqui Quando eu começo os meus vídeos Eu sempre convido a todos o que? Estarem lá no meu Instagram também Acompanhando meu conteúdo Pra que a gente possa se conhecer melhor Lá no Instagram a gente dá continuidade Ao que a gente faz aqui E é claro também A gente tá sempre anunciando As novidades Os novos vídeos O que vem por aí Aqui no nosso canal no Youtube Porque esse canal É meu e é seu Vocês sabem disso né? Então eu espero vocês também Lá no Instagram Bom, começando o vídeo de hoje Com uma notícia triste A gente vai falar agora Fazer uma pequena homenagem Uma singela homenagem A um grande profissional A um jornalista querido Que faleceu ontem Que marcou a sua história No jornalismo brasileiro Arthur Chechel Um dos grandes ícones Do jornalismo e da dramaturgia Arthur Chechel Atuava como colunista Do jornal O Globo E como comentarista da Globo News A emissora confirmou a morte Do escritor Assim como a Globo Durante a edição do Fantástico A causa da morte Foi um linfoma Descoberto há duas semanas Aos 69 anos O dramaturgo Estava internado Na clínica São Vicente Na zona sul do Rio de Janeiro Além de jornalista Chechel era escritor Dramaturgo Comentarista E radialista Entre as suas obras Mais famosas Estão Janete Clare A usineira de sonhos E a biografia da apresentadora Hebe Camargo Ele trabalhou no Grupo Globo E também em grandes veículos Como o Jornal do Brasil A revista Veja E o canal CBN Talvez você se lembre de Chechel Como jurado da dança dos famosos Ele sempre fez uma participação brilhante Sempre foi uma pessoa muito querida Muito inteligente Ele também fazia comentário Da solenidade do Oscar Então quem gosta de cinema Quem gosta de filme Com certeza E que acompanhava o Oscar Que sempre acompanha o Oscar Com certeza Conhece bem A figura de Arthur Chechel Eu conheci o Chechel Gente Em novembro de 2019 Quando eu fazia a cobertura Da estreia da peça Do musical A Cor Púrpura Naquela época Aliás, né Chechel é o responsável Pelo roteiro Pela tradução do roteiro Pelo roteiro brasileiro De A Cor Púrpura E também pela tradução das músicas Ou seja Ele era considerado como O grande autor brasileiro Do espetáculo aqui no país E A Cor Púrpura É um espetáculo belíssimo E eu tive a oportunidade De conversar com ele E de fazer uma entrevista Quando ele falou Sobre a importância da peça E sobre a temática da peça Que fala sobre preconceito Que fala sobre o poder da mulher E o empoderamento da mulher A luta da mulher Uma peça muito bonita Embora seja uma história de época Ela se passa na primeira metade Do século XX Quase 100 anos atrás E mais ao mesmo tempo Fala de assuntos muito atuais Então eu acho que é uma peça Que vocaliza a mulher Dá voz à mulher Dá voz à mulher preta É verdade Mas dá voz a todas as mulheres Critica a masculinidade tóxica Vários assuntos dos quais A gente está falando hoje Já eram colocados No texto original do romance Da Alice Walker E depois no filme E agora no musical Por esse pequeno trecho Da entrevista que eu fiz com ele Vocês percebem A inteligência dele E ele era uma pessoa Muito generosa Simpático Muito inteligente Então era uma pessoa Muito agradável De você conversar com ele Então é triste A gente começar o vídeo de hoje Falando sobre A partida De Arthur Chechel Fica aqui A nossa singela homenagem Se vocês quiserem assistir A matéria Que eu fiz A cobertura do musical A Cor Púrpura Assista Eu vou deixar o card aí em cima Porque é muito bonito Eu tenho certeza Que você vai gostar De ver essa matéria Você vai entender um pouco De todo o cenário Desse espetáculo A Cor Púrpura Também fez sucesso Como filme E detalhe Você que gosta De espetáculos musicais Fique antenado Porque quando acabar A pandemia Eu acredito Que eles vão dar continuidade A turnê Porque ela estreou Aqui em São Paulo Em novembro de 2019 Aí quando chegou Em 2020 Veio a pandemia E eles pararam Tiveram que parar Com o espetáculo Então acredito eu Que eles voltem A se apresentar No Brasil inteiro E se voltarem A se apresentar Em São Paulo Eu vou assistir de novo Porque é muito emocionante É belíssimo E nada como mostrar Esse belo sucesso Esse belo trabalho De A Cor Púrpura Como homenagem Ao nosso querido Chechel Bom gente E teve uma notícia Envolvendo Angélica Que surpreendeu Muita gente Vamos conferir Angélica Que quer um pouco mais De liberdade De ter tempo Para criar Para pensar A princípio Angélica estará Na plataforma À frente Do Jornada Astral Um talk show Que usa A astrologia Como recorte Para mergulhar Na intimidade De celebridades diferentes Mas que tem O mesmo signo solar E detalhe Ela já negocia Mais projetos A EBTO Max Está anunciando A realização De 100 produções Na América Latina Nos próximos dois anos E empolgada com isso Angélica disse Que está cheia de ideias Que quer juntar O útil Ao agradável Abre aspas Eles querem Eu quero Quando os dois querem A coisa flui Muito bem E aí gente O que vocês acham disso? Pois então Aquela expectativa toda De Angélica na Globo Ano que vem Tem Luciano Huck Nos domingões Como é que fica a Angélica Que estava aí Sendo bem cotada Já estava sendo anunciada Para fazer um quadro Todos os domingos também E havia a possibilidade De ela começar Já esse ano Por conta daquele pitir Que dizem Que o Luciano Huck Deu Ele não quer O Tiago Leif Até o final do ano Então o Tiago Leif Possivelmente Para Aos domingos Agora No final Da super dança Dos famosos Então foi um bafafado Caramba E o nome da Angélica Sempre anunciado Sempre citado Como uma das apresentadoras Das tardes de domingo Como é que fica isso agora? E fica uma coisa Se bem Será que A Globo Foi realmente Pega de surpresa? Será que isso já existia Alguma possibilidade disso Nos bastidores? Gente Se ele foi pego Se eles foram pegos De surpresa O negócio O caldo vai entornar Viu? É complicado Mas aquela coisa Quem te viu Quem te vê Não tem essa história Do quem te viu Quem te vê Antigamente Uma proposta da Globo Ninguém ousava recusar E hoje já se pensa De repente Um outro projeto Onde eu vou ter mais liberdade E também cá entre nós A Angélica Já fez o nome dela Já foi apresentadora Da Globo Durante quanto tempo? Ganhou muito dinheiro Ganhou fama É conhecida como Apresentadora Querida de todo o Brasil Então ela tem condições Né gente De escolher Um projeto Em outra emissora Agora Certeza mesmo De tudo Tudinho Tudinho A gente só vai ter Com o tempo Vamos ver se ano que vem Ela sai da ABTO E vai para as tardes de domingo Na Globo Vamos ver como é que vai ficar isso E agora a minha curiosidade É com relação aí Depois do final de agosto Como é que vai ficar A programação da Globo Como é que será A gente vai acompanhando E a gente vai trocando ideias aqui Agora por falar de domingos À tarde A gente vai Eu estou me lembrando aqui De um bafafá Tipo assim Tiago Leifert Gente Ele conseguiu Botar fogo no parquinho Na dança dos famosos E teve participante ali Que não gostou não Vamos ver o que aconteceu Tiago fez jus Ao posto de apresentador Do Big Brother Brasil E colocou fogo no parquinho Na super dança dos famosos Desse domingo Ele disse Que os jurados artísticos Davam notas Muito altas Para as celebridades E avisou Que isso tinha que acabar No programa E aí gente Os analistas convidados Parece que seguiram A recomendação E economizaram Nas notas 10 O que era Uma tradição Do extinto Domingão Do Faustão Depois da dança De Mariana Por exemplo Rafa Kalimann Deu um 9.8 Abre aspas Você traz Tanta felicidade Você tem um carisma Tão grande Que a gente tem vontade De trazer essa energia Para perto Foi lindo A minha nota Vou ser sincera Vai ser 9.8 Fecha aspas Avaliou A ex-BBB E aí gente Mariana Santos Fez uma expressão De descontentamento Com a avaliação Na hora Olha essa foto aí E aí Tiago Life Botou fogo No parquinho O pessoal ficou De cabelo em pé Os participantes Deve ter ficado Uma arara Todo mundo Né gente Mas aquela coisa Tem dois lados Da moeda Cá entre nós Eu achava chato Aquela história De vai para o júri artístico E todo mundo Ah isso Aqui no outro Dez Aí o outro Dez O júri artístico Só dez Aí o júri técnico Que segurava o pepino De dar notas menores Né Então Para você ser Para o júri artístico Existir só para ter dez Só para dar dez Para que que serve Então é desfile Só de famosos Né Vai ali só para desfilar Para compor o júri Porque a importância Não tem nenhuma Se está ali Só para dar dez Então por esse lado Aí cai entre nós Achei ótimo Tiago ter feito isso E é verdade Esse negócio Fica só dando dez Não Dê a sua opinião Agora o outro lado Da moeda é qual Que aí também É muito sério O que que acontece Você vai para um júri Você não é técnico Você não é especialista Em dança Não entende nada disso Você vai para lá Como um júri artístico E dá um nove ponto oito E por causa Assim de um milésimo De um décimo Que você não deu De um pontinho Que você não deu A pessoa não se classifica E aí Tu vai ter que segurar Um BO do caramba Principalmente Se o povo quer Se o povo realmente quiser O participante Principalmente Se o participante For adorado E realmente Tivesse apresentado Muito bem E você de repente Foi muito exigente Deu aquela nota Menos ali E aí O júri técnico Segura O júri técnico Porque realmente São profissionais Da dança E ali eles avaliam Tintim por tintim Avaliam os movimentos Os passos Até o preenchimento De palco Eles avaliam tudo Agora o júri Que não é técnico Se abaixar muito a nota Dependendo da nota Que você der Realmente você vai prejudicar E você vai ter que segurar Um pepino muito grande Então tem que ter coragem Tem que ter coragem Para chegar ali E dar uma nota Abaixo de 10 Mas eu concordo Com o Tiago Então eu penso assim Quem não tem coragem Que dê o 10 Agora se a pessoa Tem um pouquinho de coragem Dê a sua opinião Porque tem que respeitar A sua opinião Porque normalmente Quando a pessoa está ali Ela está representando Uma classe Está representando o público Ela está ali vendo Então se ela ver Algum deslize Ela tem obrigação De falar Vai dar 10 Porque tem obrigação De falar Então é muito interessante isso Vamos ver Como é que vai ficar As próximas danças Vamos ver Como é que essa história Vai ter continuidade Na super dança dos famosos Mas o importante É que saiu Daquela monotonia Ficou uma coisa A gente ficou Com mais curiosidade Agora para assistir Para ver qual vai ser O comportamento dos jurados E já que a gente está falando Dessa programação De Domingo à Tarde O que vocês acharam Da Dani Calabresa E do Helder Rodrigues Apresentando as videocassetadas Gostaram Olha Com toda sinceridade Eu gostava mais Do Fausto Estão apresentando Eu achava Que ele dava mais assim Ficava mais gostoso De ver Ele dava um suspense Maior Eu não sei Eu achei meio xoxo Não gostei muito não Mas são grandes profissionais De repente Nos próximos Eles acertam Mas de repente Só eu também Às vezes Vocês estão gostando Está todo mundo gostando E eu que não gostei Digam aí O que vocês acharam Da videocassetada Com a Dani Calabresa E o Helder O que vocês acharam também Desse fogo no parquinho Do Tiago Comentem Porque eu quero depois Acompanhar o que vocês estão falando E na medida do possível Eu vou comentando também E agora A gente vai falar De Arthur Piccoli Tudo começou Com uma postagem De Arthur No Instagram De uma foto Só de sunga Aline Riscado Comentou Lindão E o ex-BBB retribuiu Lindona Foi o suficiente Para que os seguidores Se animassem Com a troca de elogios E chipasse o possível casal Abre aspas Tá aí um casal Que se rolasse Eu ia achar massa Flertou legal Arthur Fecha aspas Disseram alguns internautas Até aí tudo bem Mas Arthur resolveu intervir Quando o assunto envolveu O nome de Carla Dias Com quem ele viveu Um romance De altos e baixos Dentro do BBB 21 Abre aspas E o Arthur Que saiu de Carla Dias Para Aline Riscado É O garoto Tá mandando bem Isso é que é ter um roxinho E corpo padrão Fecha aspas Disse alguém no Twitter E aí gente Arthur Rebateu dizendo Abre aspas Extremamente Desrespeitosa Essa postagem Mulher não é moeda de troca E não estou com ninguém Automaticamente Não troquei ninguém Acho que respeito É o mínimo Que podemos ter Pelas pessoas Se quiserem falar Dos meus erros Me cobrem Não coloquem Outras pessoas No meio Rebateu Arthur Que já demonstrou Que já não tá aguentando mais Com esse bapafá De internet Gente É aquela coisa O povo exagera mesmo Tinha que colocar o nome Da menina no meio Não tinha né E quem tá passando Por essa situação De cobrança Realmente Tem hora Que não aguenta Eu achei até Que ele foi bem educado Ele falou as coisas Ali direitinho Não se exaltou Com ninguém né Agora o povo Fica chipando isso daí Porque no dia 11 de junho Alguns paparazzi Fotografaram O Arthur Com o Aline No shopping em São Paulo Em São Paulo não No Rio de Janeiro Então eles foram fotografados No shopping Chegaram a fazer pose Pros fotógrafos Só que daí Surgiu essa ideia Ah tá se relacionando Não é por aí né gente Você sair com uma pessoa Com um amigo Você não pode sair com um amigo Com uma amiga Que tem que tá chipando Tem que tá namorando Aí a Aline Ela falou o seguinte Também no Twitter Não se pode mais elogiar O sexo oposto Continuarei elogiando Porque pra mim Isso não faz sentido E tá certa Uai vai deixar de ser você Porque os outros Ficam fazendo fofoca Fala sério né Então hoje em dia Essa história de fofoca Não sei o que Tá muito em alta Tá todo mundo Querendo meter o bedelho Na vida dos outros Mais do que nunca né gente Internet aí Tá todo mundo Falando a toda hora Na hora que quer Do jeito que quer E não pode né Vamos ter um pouquinho De controle aí Eu acho que o Arthur Tá certo Falou de uma forma Bem equilibrada Bata o palmo pro rapaz O que vocês acharam aí Desse desabafo dele E dessa situação aí Enche a paciência Não enche Deixem aí o comentário Me digam o que vocês acham Bom gente Falando aí de romance Já que o assunto é romance Tem um romance aí Que Tá rolando Ou não tá rolando Alguns dias atrás Eu cheguei a postar Um vídeo aqui pra vocês Com essa possibilidade De um chip Com a Juliette né O Luiz Rechife Que é um grande empresário Da área de entretenimento Então há aí uma possibilidade Um zum 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 Um papafá Nos bastidores né De que ele poderia Estar tendo uma fé Com Juliette Pois então Nas últimas horas O Luiz Resolveu falar Sobre essa situação O que será que ele disse Daqui a pouquinho Eu vou contar pra vocês Antes disso A gente vai falar Sobre Juliette Que já tá em São Paulo Ela foi cercada Por uma multidão de fãs Ao desembarcar No aeroporto de Guarulhos Em São Paulo Na noite deste domingo Simpática Atendeu a quem pedia Fotos e selfies Mas precisou Como sempre Da escolta de seguranças Para deixar o local De look todo preto Com tênis de estampa De oncinha A grande campeã Do BBB Fez um coração E agradeceu aos céus Com as mãos Antes de entrar no carro Que a esperava Na noite de sábado A advogada E maquiadora Participou de uma live Vim de São João Com Xande Avião Vocês assistiram? O que vocês acharam Dessa live? Vamos conferir aqui Pelo menos alguns momentos Já que aconteceu no sábado Então hoje é segunda-feira Vamos dar uma pincelada Na live de Xande Avião Com Juliette Ela escolheu um look poderoso Para a live de São João Que fez com Xande A paraibana soltou a voz Com o cantor na transmissão Ganhando elogios dele Abre aspas Sua vibe é perfeita Fecha aspas Derreteu-se Xande Avião Durante a live Juliette contou Que está se dividindo Entre a Paraíba E o Rio de Janeiro Devido aos compromissos profissionais E disse Que esta Era a sua última live De São João Depois de se apresentar Com Gilberto Gil Wesley Safadão E é o Barra Maio Pois então O que vocês acharam? Os comentários que eu estou ouvindo aí Que o pessoal gostou Teve gente falando Que achou um pouco demorada E cansativa Mas é aquela coisa Que eu sempre falo aqui Gente Não tem apresentador Não tem artista Que vai pegar o convidado Que está aí Atraindo um grande público E colocar logo no início Todo mundo quer ver logo Então o pessoal segura um pouco Vai colocando aí O seu repertório Vai cantando Vai falando Vai se apresentando Para depois chamar o convidado Então Essa questão aí De se esperar um pouco Não adianta reclamar De ninguém Que isso aí É comum Eu faria a mesma coisa Assina embaixo Gente A gente tem que segurar A audiência Mas no todo O comentário Foi muito legal O pessoal gostou De Juliette Cantando com o Xande E aquela coisa Que eu tenho visto Até alguns comentaristas Nessa área de música Falarem Ela está se ambientando Quanto mais o tempo passar Quanto mais lives Ela participar Sabendo escolher o repertório Estando bem à vontade Ela vai crescer E até essa questão De estar bem à vontade Com o tempo Ela vai saber administrar Porque não é todo lugar Que você vai estar Tão à vontade Quem sabe Quem sabe faz ao vivo Mas é verdade Eu como repórter Por exemplo Eu como repórter Às vezes eu ia fazer Uma reportagem Em um ambiente super legal Super tranquilo Eu super tranquila também Tudo certo E às vezes eu ia fazer Uma reportagem com menos gente Ou às vezes com as mesmas pessoas Que eu fiz na anterior Mas um crime era diferente E a gente estava nervoso Por algum motivo Então o ao vivo Lidar com esse tipo de coisa É bem variável A pessoa vai adquirindo experiência E quanto mais imprevistas Ela tem também Mais experiência ela vai tendo Então isso é normal Tem aquela questão Do estudo, do canto Do preparo da voz Que ela vai fazer Com certeza com o tempo E quanto maior é o número De participações dela Com certeza também Ela vai conseguir aí Se apresentar melhor E ter uma performance melhor Túcida é o que não falta Né gente E por falar em Túcida É o que não falta Como é que está o seu coração Para amanhã Me diga aí Comente Você está bem curioso Para ver A live não né O documentário de Juliette Pela Globoplay Pois então ontem Teve aquela matéria especial Lá no Fantástico E nós vamos ver aí Um resumão dessa matéria Em entrevista ao Fantástico Juliette revelou o nome da série Você nunca esteve sozinha Frase que Tiago Leifert usou Para comunicar a vitória Dela no reality No total serão seis episódios Mostrando desde a reta final Do programa Até os bastidores das lives E comerciais publicitários Que Juliette protagonizou De acordo com ela Desde sua saída no programa A agenda está frenética Com o horário marcado Até para dormir Quando perguntada Se conseguia explicar O porquê desse fenômeno Juliette disse Que não tem uma razão específica É uma soma de fatores Eu sou um meme ambulante Mas acho que as pessoas Se identificaram Com minha vulnerabilidade Minhas bases são muito reais Foi o que vivi E aprendi Mas também estou Aprendendo muito ainda Disse ela Sem tempo Para absolutamente nada Juliette lamentou Ainda não ter parado De fato Para conversar à vontade Com o pai E os irmãos Ela também revelou Que ainda não tocou Num prêmio De um milhão e meio De reais Segundo a reportagem O documentário Vai mostrar Cenas inéditas De bastidores Antes da apresentação De Juliette Nas lives De Gilberto Gil E Elba Ramalho Juliette também disse Que sonha Em fazer uma live Com Caetano Veloso Já pensou? Ela com Caetano Vai ser bonita, hein? Esperamos aí Com certeza Em breve Ela vai conseguir Eu acredito que ela consiga Você acredita? Eu acredito Pois então Vamos falar do romance Desse possível romance De Juliette Com Luiz Rechife Vamos ver o que aconteceu Luiz Rechife Falou sobre O suposto afer Com Juliette Para a coluna De Léo Dias Do Metrópolis Segundo o jornalista Após indícios Apontarem Luiz Rechife Como o novo afer De Juliette Freire O empresário Entrou em contato Com a coluna Para esclarecer O que há entre eles Os dois estavam Na live De chão de avião Que aconteceu Nesse sábado Mas Luiz disse Abre aspas Não vivo Uma afer Com Juliette Porque entendo Respeito E admiração Estava na live A convite Do chão de avião Com quem trabalho E tenho grande amizade Trabalho No meio artístico E o convívio Nesse ambiente É algo comum E natural E aí meus amores O que vocês acham disso? Eu posso dizer Para vocês o seguinte Nos bastidores O pessoal estava dizendo Assim com quase certeza Que os dois Estavam tendo Algum romance Nos bastidores Aí né Das reportagens Das emissoras de TV O pessoal estava Conversando sobre isso E falando Que os dois realmente Teriam alguma coisa Agora ele vira público Dizendo que não Que não tem Que não tem Só o tempo dirá Como eu digo sempre aqui né Só o tempo dirá Vamos ver as cenas Dos próximos capítulos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu fiz aí um resumão Dos principais acontecimentos Eu sempre procuro trazer Alguma coisa mais leve Hoje a gente fez Uma homenagem Para o Chechel Ele merecia realmente É um querido Que infelizmente Nos deixou Nesse final de semana Então espero que vocês Tenham gostado Espero que a semana De vocês seja maravilhosa E amanhã Meus amores Amanhã teremos aí Um vídeo especial Falando sobre Esse documentário A estreia do documentário Né Vamos fazer um resumão Aí para vocês Tem gente pedindo Para a gente mostrar O documentário todo O documentário todo Não tem como Porque tem direitos autorais A gente não pode fazer isso Agora eu prometo para vocês Que a gente vai fazer Um resumão Bem caprichado E se você não tiver Como assistir Você vai saber De tudo que aconteceu No documentário Pode ter certeza disso Então espere aí amanhã Um vídeo especial Sobre esse documentário Se você gostou desse agora Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Se você é novo no canal E eu espero Todos vocês Se inscreva no Instagram Para que a gente possa Conversar mais Trocar mais ideias E se conhecer melhor Agradeço a todos vocês Desejo a vocês Uma linda semana Beijos E até o próximo vídeo